Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Até que ponto em nossa vida precisamos servir a Deus? Até quando, nos nossos dias, precisamos ser fiéis a Ele, fazer a vontade dEle, pregar o Evangelho? Veja que lição nós podemos aprender com o homem de Deus, o profeta Eliseu. O texto que nós vamos ler se encontra no 2º Livro de Reis, no capítulo 13, versículos 19 e a primeira parte do versículo 20. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente três vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Eliseu aqui estava nos últimos momentos de sua vida. Mas nos últimos momentos ele estava trabalhando. Ele estava fazendo a sua função como homem de Deus, como profeta de Deus. Estava dando uma profecia. E o interessante é que nessa profecia ele fica indignado com a incredulidade, com a incompetência daquele rei. Ele não queria ver o povo de Israel, o povo perder. E por isso ele ficou indignado. A lição que eu aprendo de Eliseu, Eliseu foi um homem dotado de grande porção do Espírito Santo na vida dele. Foi um homem tremendamente usado por Deus. Talvez se algum de nós tivéssemos feito um pouco do que Eliseu fez, chegaríamos a uma certa idade e diríamos, Bom, já fiz muito para Deus. É hora de descansar. É incrível como muitas pessoas dizem isso. É hora de descansar. Não, eu já trabalhei muito para Deus. Estou há tantos anos na igreja, há tantos anos eu estou nesse cargo. Há tantos anos eu sirvo a Deus. É hora de tirar férias. É hora de ter um descanso. Eliseu não nos ensina isso com sua vida. Eliseu nos ensina que precisamos trabalhar para Cristo até o último momento de nossa vida. Eu te faço a pergunta, imagine se Deus cuidasse de você até uma certa idade e depois dissesse, não, já cuidei muito de você, agora você vai se virar sozinho. Mas Deus não pensa assim. Deus cuida de nós a todo instante. Se Ele cuida de nós a todo instante, por que nós devemos tirar férias de pregar o Evangelho? Eu e você, queridos, precisamos dedicar a nossa vida a Cristo todos os dias da nossa vida até descermos a sepultura ou até a volta de Jesus. Estou falando com alguém que está pensando em desistir daquele cargo na igreja, daquele compromisso com Cristo. Olha, querido, Deus te convida a não abandonar isso. Te convida a ser fiel a Ele e continuar pregando o Evangelho até a volta de Jesus. Não pare, porque Jesus não para de cuidar de você. Eu convido você a curvar a sua fronte e orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por que o Senhor cuida de nós. Nos ajude, Senhor, a nunca desistirmos de te seguir, a nunca tirarmos férias da pregação do Evangelho. Mas dia a dia, sermos fiéis à Tua Palavra e anunciarmos o breve retorno de Jesus. Guia-se nos nossos passos. Nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Querido, que a graça e a paz de Jesus estejam com você em mais um dia. Que o Senhor te abençoe Que o Senhor faça esplandecer Seu rosto sobre Ti E de Ti tenha misericórdia Que o Senhor levante sobre Ti Seu rosto e te dê paz Amém. 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 Amém.